Você conhece alguém que tem autoestima baixa? Você conhece alguém que por conta da autoestima baixa não consegue se relacionar direito com as pessoas ao seu redor? No episódio de hoje, esse é o tema. Por que uma pessoa tem autoestima baixa? Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar do tema que mais bomba aqui no canal, autoestima. Gente, autoestima é a base. Se você não está bem com você mesmo, se você não se gosta, se você não sabe do seu valor, sua carreira não vai para frente, sua vida amorosa não vai para frente, você não cuida da sua saúde. A autoestima é a mola propulsora para o seu sucesso ou o que faz você ficar estagnado, pastando aí na sua vida. Agora, afinal de contas, por que uma pessoa tem autoestima baixa? Quatro fatores que influenciam para que uma pessoa tenha a sua autoestima baixa, soterrada. E eu já quero te convidar aqui a deixar o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E ó, se inscreva e clica no sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo aqui no canal. E mais, conta aqui para mim do que você gostaria que eu falasse nos próximos episódios, porque quem manda aqui é você. Vamos entender o que faz uma pessoa, então, ficar com a sua autoestima baixa. Primeira coisa, estar ligada às relações que ela tem com as pessoas que ela mais ama. As pessoas que, teoricamente, deveriam cuidar dela. E muitas vezes é o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador, que destrói a sua autoestima. E aí já fica a dica se você é pai ou mãe. Inclusive, você é pai ou mãe? Conta aqui para mim. Sou pai, sou mãe, sou tia, sou avó? Eu quero saber de você. Muitas vezes, o pai, a mãe, no intuito de deixar o filho mais forte, de deixar o filho, assim, preparado para a vida, ele acaba destruindo a autoestima da criança. Dizendo, por exemplo, criança tirou 9 na prova. Por que você não tirou 10? Deveria ter estudado mais. Você não é bom o suficiente. Ou, por exemplo, nossa, que redação boa, mas que letra garranchenta, hein? Isso aqui... Existe garranchenta? Isso não existe, eu inventei. Que letra horrorosa é essa daqui? Esse tipo de comentário não fortalece a autoestima de uma criança. E se não fortalece, destrói. Ah, não, gente, isso daqui é nulo. Não. Não, 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 não. Ou fortalece ou destrói. Outro exemplo. A mãe está ali com o seu bebezinho de cola, amamentando. E se ela para para olhar nos olhos do bebê, para admirar aquele bebê, para acariciar aquele bebê, ela está dizendo com todo o seu corpo, com toda a sua energia, eu te amo e você é especial para mim. Agora, se ela está amamentando e está ali no celular, ou está ali no computador, ou está ali assistindo TV, ela mostra para esse bebê que qualquer coisa no ambiente externo é mais importante do que ele. Então, cuidado com as coisas que você faz, e aí também já começa a observar um pouquinho como é que foi a sua história, como é que você foi tratado. Segundo ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo é comportamento das pessoas que você mais convive. Porque às vezes você não convive mais aí, ou não conviveu mais ao longo da sua história com o seu mãe... Com o seu mãe não. Com a sua mãe, com o seu pai, enfim. Você conviveu mais com os amigos da escola, por exemplo. E os amigos da escola eram cruéis com você. Eram malvados com você. E tudo eles apontavam o seu defeito. Tudo eles apontavam aquilo que você não era bom. E aí a sua autoestima faz o quê? Vai lá para baixo. E aí um ponto importante que eu ouço muito das pessoas que me mandam mensagens e e-mails na lista de transmissão do WhatsApp. Inclusive, se você não está na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu vou deixar o número aqui nos comentários ou logo na descrição do vídeo de hoje. O fato que eu ouço muito é o seguinte. Di, eu sofri bullying quando eu era criança. Quem nunca sofreu bullying que atire a primeira pedra? Todo mundo já sofreu bullying, ou mais ou menos. O ponto é como é que você lida com esse bullying. E esse é o terceiro ponto. Como é que você lida com as críticas que vêm até você? Como é que você lida com o bullying que você sofre? Inclusive, na minha época... Eu sou nova, deixa eu só dizer. Mentira. Na minha época, ontem, quando eu estava na escola, as pessoas nem chamavam, nem existia essa palavra bullying. Agora existe, enfim. Mas assim, eu sofria bullying porque eu era muito branca. Eu sofria bullying porque eu não era boa nos esportes. Sabe assim, aquela típica criança que é a última para ser escolhida para o time? Não. Você sofreu bullying, eu sofri bullying. Você, de repente, sofre algum tipo de preconceito, discriminação até hoje. E eu também. As pessoas não vão te amar simplesmente porque você existe. Umas vão, as outras não. Muitas vezes você precisa estar fortalecido, estar com a sua autoestima elevada, com a sua autoconfiança. Sabe assim, como eu gosto de dizer, blindada? Inclusive, eu já falei. Quer que eu fale de blindagem aqui, emocional? Deixa nos comentários que eu volto para falar mais sobre isso. Quanto mais você crescer, com mais feliz você for, chances são que você vai levar umas pedrinhas aí na sua vida. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas fazem isso umas com as outras? Porque quando você cresce muito, o outro pode se comparar a você e pensar, é, não estou tão bem assim não. Mas eu não estou disposta a pagar o preço. Então já sei, eu vou puxar essa pessoa para baixo. Quarto ponto pelo qual as pessoas têm autoestima baixa, que eu vou falar para você agora e eu posso dizer que é um dos piores. Não é o que os outros fazem com você. É o que você faz com você. É o diálogo interno que você tem com você mesmo. É aquilo que de repente você fez super bem feito e aí você mesma olha e fala, é, não ficou tão bom. Ah, não me dediquei tanto. Ah, eu poderia ter feito melhor. Quando você mesmo se autodeprecia. E autodepreciação é o pior comportamento que destrói a sua própria autoestima. Então presta atenção em tudo isso e muda a sua vida. Sabe quando? Muda agora. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!